Júlio Magalhães, o vereador Robert Valqueiroz, na eleição de 2020, foi eleito com o menor número de votos, algo em torno de 1.500 votos. Realmente uma eleição que até surpreendeu. Ele era afiliado ao Democratas, o Democratas teve um bom desempenho no seu conjunto, e aí conseguiram eleger um vereador com essa votação considerada baixa. Agora, depois de um mandato, depois de contar com a estrutura do seu gabinete, depois de conquistar espaços importantes na estrutura da Prefeitura de Teresina, como o Assad e Sudeste 1, o vereador Robert Valqueiroz acredita que deve aumentar a sua votação. Eu diria até que ele tem a obrigação de aumentar a votação. Vamos ouvir o vereador sobre esse assunto. Meu padrinho político foi o meu trabalho, foi as pessoas que acreditam, como você percebe, e aí eles acreditam, e que verem nas redes sociais, o tanto que o nosso mandato, após aqui a diplomação, e vim aqui até a Câmara assumindo em janeiro, nunca paramos de trabalhar. E as redes sociais estão mostrando, e as pesquisas que já saíram hoje, a vigésima pesquisa, o qual estamos sendo lembrados em todas as pesquisas. Então isso mostra o nosso trabalho, o resultado das sementes que plantamos, e com certeza não só dobrar a pesquisa, mas com certeza competir de pé de igualdade dentro do PRD, e podendo sim ter aí uma, como diz assim, uma surpresa para Teresina. Mas não é surpresa quando a gente trabalha. Comando Geral, FM o dia. João Magalhães, agora a circunstância é outra. Se de repente o vereador não teve tanta estrutura na primeira eleição, agora não tem argumento para não ser bem votado. Ele passou de uma candidatura de aposta, como foi a última eleição, onde ele era reconhecido ali como uma liderança de bairro, militar, que certamente tinha seus contatos, e claro, ajudou ele a ter uma votação, de certa forma expressiva para quem não estava no mandato, mas muito baixa quando a gente olha o geral, principalmente dos vereadores que foram eleitos, ele foi eleito com a menor votação. Mas agora o jogo mudou, ele passou quatro anos aliado e aliado de primeira hora do doutor Pessoa, a esposa ocupou espaços importantes na gestão, como a superintendência das ações administrativas na região do Sudeste, então ele deixa de ser um candidato que estava ali apostando para ser um candidato que precisa mostrar o que foi feito. Afinal de contas ele tinha um mandato no parlamento, assim como também comandava uma estrutura no executivo. Agora a aposta, a estratégia certamente é outra, inclusive com perspectivas, pelo espaço que ele ocupou, de no mínimo dobrar a votação, até porque é uma eleição bastante competitiva e ele já não é mais o azarão da história, pelo contrário, agora ele é um dos candidatos que mais tiveram oportunidade ao longo dos últimos quatro anos de prestar serviço e obviamente de ter conseguido conquistar o apoio, a simpatia do eleitorado.